A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não pode ser a comissão que convoque todos, que repudie todos. Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira e isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolás Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhere aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava dava 120 reais o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, o Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7. Coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha rodinha na ONU, no cenário internacional. Poderíamos continuar falando. Recriar o programa de aquisição de alimentos. Garantir recursos recordes para a cultura. Recriação do Bolsa Família. Então poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolás para a nossa moção de apoio ao presidente. Então eu vou passar a palavra ao deputado Nicolás, pelo bem do diálogo aqui na comissão. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem. Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de 18 reais no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em duas viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né? Solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... É para quem tem joia na Arábia Saudita, né? Calma, escuta, escuta, escuta. Vamos manter a prática, deputado Boulos. É joia e é tudo legal. É joia e é tudo legal. Vamos manter a prática. E daí ele vem me falar a respeito das viagens, deputado Boulos. Não, mas é normal, é normal. Não consegue ouvir a verdade. E é engraçado, quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnotear, porque estava subindo, fugindo ali do Zelinski. Ou seja, não tem uma posição de estadista. Pelo contrário, a gente viu isso nos anos anteriores, de tanto um acordo com o Putin, quanto também com o Zelinski, de um presidente que só te falou o nome, vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui. Só vai rir. Então, sim, é impressionante, realmente. É uma pessoa que parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara. Fico feliz que você, pela primeira vez, está trabalhando aqui na casa. Não sei se a sua carteira de trabalho é tão limpa quanto a sua cara, mas eu espero, realmente, que as verdades cheguem até a população brasileira. E se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil, e não somente do meu próprio vivo. Obrigadão, Boulos. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando, mais uma vez, a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre mais médicos, sobre minha casa, minha vida. É alguém que não tem qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando jet ski, motossiata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante, é impressionante. Olha, eu vou pedir a vossa excelência que não cite o nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar esse diálogo que está, de alguma forma, contribuindo para o bom humor da comissão. Deputada Bia, presidente, é requerimento para participar do ringue. Deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, disso a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro. Mas, na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros cinco meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente. Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... é o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que está falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. Realmente, a hipocrisia é absurda. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake news da cara de pau. É só ser coerente. Obrigadão aí. E no mais, na próxima eu tento me vencer nos votos aí. É impressionante a cara de pau. Vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri, para que possa contribuir aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por gentileza, deputados. Prova agora. Deputados, por gentileza. Deputados, por gentileza. Deputados, por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Boulos? Deputado, por favor. Calma, você está nervoso. Você está nervoso por quê? Só porque você pega jatinho para defender o pessoal sem tempo. Deputados, por gentileza, a palavra está com o deputado Kim Kataguiri. Você está sendo deselegante aqui, a comissão está querendo andar. Você está perdendo a calma aí, deputado. Calma, calma. Por gentileza, vamos manter aqui a tranquilidade. Fica tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Deputado, um deputado que me antecedeu, comparou o Lula ao Papa. O negócio é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura. E teve um debate aqui. Eu, pessoalmente, acho inócuo uma moção de repúdio contra a presidente. Mas o deputado argumentou de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo? Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros à época do governo Lula. E mais do que isso, se esta comissão pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. É raciocínio jurídico básico, elementar. Para além disso, em relação, só para, antes de eu entrar nos meus requerimentos, em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo. Ambos gastaram muito com o cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2. Aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, mostrando que de fato é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de, uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão de que o presidente Lula poderia resolver o conflito russa e ucrânia, eu me lembro no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito israel-palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito da... senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho e resolve o conflito. E não é assim que funciona. Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas em troca de benefícios pessoais. Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma, mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável, conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos, porque o presidente Lula, desde muito tempo, já vendia os seus aliados. Ele, inclusive, já chegou a afirmar que quando morria, isso tudo que eu estou falando, eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento, quando eu não tenho fundamento, eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui, esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre, que ó, tá linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha para vocês, para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.